Eu consigo ajudar a pessoa que tá lá no final da fila, né? Aquela pessoa esquecida, pobre, que não tem o dinheiro pra ir pra Rio Branco se tratar. Cara, então, eu vivo pra isso. Eu vivo pra ajudar as pessoas que precisam. Eu tô na política pra isso. Eu não tô na política não é pra ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu pago pra ficar na política. Então, essas coisas que nós temos que discutir. Eu ainda quero sentar com o meu partido, tá aqui meu presidente, pra nós discutir o futuro do nosso Acre. Porque esse rapaz que nós ajudamos a colocar aí, esse rapaz não me representa. Infelizmente, eu errei. Peço perdão ao povo de Sena Madureira, né? Que ele não nos representa. Não fez nada nessa cidade. Nada. Diferente do Flaviano. Que eu pedi voto e me orgulho do Flaviano. Me orgulho do Flaviano porque é um cara pé no chão. Colocou tudo aquilo que o prefeito pediu pra ele. Que vem aqui, que nos visita, sabe, que escuta. É tranquilo assim como ele é. Não é como o Mazinho que é um pouco estourado, né? O Flaviano é um cara pé no chão, que discute. Tranquilo. Tá, mas eu quero discutir tudo isso. Porque o cara tá chegando daqui uns dias e nós precisamos de ter projeto no nosso estado. Nossos produtores rurais tá esquecido. Nosso povo da saúde tá esquecido. O...